A inserção do trabalho feminino como protagonista do turismo rural colabora para a ampliação de sua renda no meio familiar. São as mulheres as protagonistas desta nova forma econômica e social de relação entre campo e cidade, rural e urbano, reinventando a hospitalidade e se reinventando socialmente. A EMATER tem participação ativa na vida dessas mulheres empreendedoras e por meio deste vídeo iremos conhecer mulheres do turismo rural de Venâncio Aires que nos inspiram. Bom, o que eu mais admiro em mim e que eu não mudaria por nada é a simplicidade. Olha, o que me deixa mais forte é o dia a dia, é o rural mesmo, é a natureza, por exemplo, eu adoro a natureza, né? Tu vai lá pra... tu tá estressada aqui em casa, tu vai lá pro mato, tu vai trabalhar na lavoura e eu simplesmente me realizo trabalhando na lavoura. O mais, acho que o mais inspirador no caso é a convivência com as pessoas. Tipo, tu conhece culturas, as pessoas de fora, né? É bem gratificante porque é meio que uma terapia. Então, tu vai, tu te sente, chega no fim do dia, tu tá aliviada, tu não tá cansada. Então, ter transformado a Figueira Centenária como um ponto turístico oficial, pra mim já é um sonho realizado. Bom, o que me deixa orgulhosa em estar aqui, continuar no meio rural, eu acho que é a forma, assim, de como a gente parou de produzir fumo e tá empreendendo. Ou seja, a gente tá trabalhando mais livre de agrotóxico. Assim, é mais satisfatório tu trabalhar com empreendimento e produzir produtos pra vender, produtos pra comer e não o fumo, no caso. Eu não mudaria nada desse mundo porque a minha coragem de poder enfrentar meus medos e conseguir realizar meus sonhos, né? Que é lidar com o turismo rural e com a minha agroindústria. O que mais me deixa uma mulher forte é a minha coragem, ainda que eu não perdi. E sem ela, eu não seria o que eu sou hoje, né? Se a gente tem coragem e gosta do que faz, a gente vai longe. O que mais me deixa orgulhosa de permanecer no interior é a liberdade que a gente tem, porque o interior, pra mim, é um paraíso, né? O sonho que eu ainda tenho é que as minhas filhas venham completar o meu sonho aqui no interior, né? Por trás, de grande parte dos empreendimentos turísticos rurais de Venâncio Aires, existem mulheres. Mulheres protagonistas, mulheres determinadas, mulheres sensíveis, mulheres motivadoras, mulheres dinâmicas, mulheres que sonham e que batalham pelos seus sonhos. Legenda Adriana Zanotto